Não, porque ele tá com a convicção de que o formato dele é legal, tanto que ele toma uma outra borrachada no Mundial de Clube. O Paulo Sousa tinha essas convicções também. Ele vai embora com a convicção dele, é isso? Então, o Paulo Sousa foi embora com as convicções dele, o Dom também foi. Sabe como é que o Flamengo vai consertar tudo isso? Na volta? Vai apresentar dois nomes que vai contratar. Vai contratar um baita lateral direito, vai contratar um baita volante, vai contratar mais um meio, porque precisa de alguém pra dividir com a Rascaeta. O Flamengo vai mostrar outra vez pra sua torcida que resolve os seus problemas contratando jogadores. É, meus amigos, tá aí o Pascoal falando sobre questão de contratação, que a diretoria do Flamengo vai fazer isso pra cortina de fumaça. Vamos acompanhar aí também eles falando sobre Vitor continua, Vitor vai embora. Diretoria do Flamengo já tomou a decisão firme. Vamos acompanhar, meu querido. Dá aquela moral, se inscreve no canal, se for no sino da notificação e abraça o like. Você ajuda demais, demais, demais no crescimento do canal. Se inscrevendo. Eu sei que você tá puto, tá chateado, eu também tô. Eu sou torcedor do Flamengo, tô revoltado. Mas vamos ver aí o Fábio Luciano, que já foi jogador do Flamengo. A Dani Boaventura, a Rubro Negra, grande apresentadora, o Zinho, o Pascoal, né? Toda a galera aí do SPNFC analisando essa situação do Flamengo e falando aí também sobre possibilidades, enfim, atitude da diretoria do Flamengo, né? Que eu comentei no final e várias outras situações. Belezinha, meu querido? Vamos ver? Então, vambora pro vídeo. Eu quero saber o seguinte, o que é mais importante? Olha ele aí, cara. É, e o Pinheirão? O Pinheirão tá ali no Flamengo, desde que o Flamengo é Flamengo, né? Ah, é desde que o Flamengo tá lá. O Pinheiro e o Pinheirinho, né? Que é o filho, esse é o filho dele. O Dani, se o Flamengo fizer um jogo legal contra o Del Valle, ganhar do Del Valle na altitude de Quito, os outros jogos já vêm com a sequência. O Del Valle é aquele que deu um passeio no São Paulo? E pacotou o São Paulo. É aquele que não viu a bola. Saiu alguém do time? Não. É o mesmo time? Melhorou. Ô, capitão, ganhou lá bem na altitude. Beleza, tem a volta ainda. Aí tem o clássico com o Vasco na sequência. Dani, é assim, o atleta, o cara que tem uma frustração grande como essa que eles estão tendo agora, eles pedem um jogo grande, né? Pra tentar reconstruir. Eu acho que essa rota que o Flamengo tem pros jogadores, como ex-atleta, era o que eu queria ver pela frente, sabe? Porque se você começa a enfrentar adversários pequenos, vai continuar tomando pancada. Ah, não ganhou daquele, ganhou do último. Sofreu pra fazer isso, sofreu pra fazer isso. Então, mas eu não repeti o time, não. Não, não, não. Não repetia? Repetiria? Não, eu falo dos jogos, né? Os jogos que o Flamengo tem pela frente. O Independe é o Vale, é decisão. Sim. Vou com o principal. Ah, você fala do Real não repetiria os jogadores. Vai pra Quito. Sabe quantas horas de voo é? Tem altitude? Se os caras... Ele tá dizendo que o time não tá bem fisicamente? Vai sentir bom. É a palavra que eles falam. Ah, o time não tá bem fisicamente. O Vasco tá em formação, tem bons jogadores e tal. Mas o time B do Flamengo, encara. Marinho, Cebolinha, não tá se falando aí? O Pascal tá pedindo Tipolino? Aí, como é que é? Fala assim? Tipolino. Então, o Vasco tá encaixando também, né? Sim, mas assim, você colocar Pulgar, você colocar Vidal, você colocar Varela, Pablo... Não, que dá conta, tem que dar conta. A gente fala que é o melhor elenco do Brasil, e eu acho realmente que seja. Eu, pra pensar... O Flamengo não tem mais o melhor elenco do Brasil. Não, eu continuo achando. O que o Crisã Sérgio Oliveira falou aqui? Eu falei que não ia com o mesmo time. Porque eu acho que o Flamengo tem um elenco muito forte, que dá pra encarar o Independente do Vale com o principal, que é a decisão. E o clássico contra o Vasco, que tá em formação, e o Flamengo. O Flamengo... O Vasco volta, né? É entre um e outro, né? É, na volta do primeiro jogo. Eu não vou botar o time titular. Coloca de novo a tabela, gente. Mas aí eu concordo com você. Claro que... O quê? Eu concordo com você. Porque aí você vai poupar. Eu vou embora. Você não vai botar o time inteiro. Eu vou botar duas vezes. Muito obrigado. Hoje eu vou tomar até um vizinho. Passa pelo dia 21, minha senhora. Olha lá, dia 21. Ganhado o Del Valle. Não, não, é bota fogo. Não é Vasco, não. Não, é depois do segundo jogo. É, mas é bota fogo. Também, também. Mas eu faço também. É o bota fogo. Aí tem um tempo para os jogadores se recuperarem. 28 e depois é... Não. 5. Não, semana. O fevereiro só tem 28 mesmo. Não, então, mas 28 para 5... Você acabou o mês. Não, eu falo assim, de 28 para 5... O que eu estou falando, eu estou pensando que era o Vasco ali, no bota fogo. São três dias, são cinco. São cinco. No jogo contra o Botafogo. Tem que jogar a final. Esse Flamengo de hoje tem que jogar. A reforma é mais importante do que os clássicos, é isso? Ah, eu já nem sei mais. No momento, no momento, é importante ganhar um título. Perdeu o Supercó, perdeu o Mundial. Só tem um clássico. E só tem o Botafogo no meio. Entre... O jogo... O jogo... O Flamengo contra o Botafogo, é isso que eu estou falando. São três dias, né? Essa é a pedra de toque. É porque quando vocês falaram Vasco, Vasco, eu pensei que o Vasco estava entre os dois jogos. O Vasco, não, não. O Vasco, no Botafogo, o time B. O Vasco é o pior... É uma situação delicada. Porque se o Flamengo for campeão da Recopa, vai levar a taça no Maracanã. Certo? Eu não sei de quem é o mando desse jogo. Deixa eu olhar. Imagina só. E aí, se perder... Se perder, vai ter que... É do Flamengo o mando contra o Vasco. Se perder, é outro sofrimento contra o Vasco na gama. Então, tem todas essas composições. Por isso que eu acho que parte do dia 21. Jogar na altitude, tem que ir com o time inteirinho. Mas a Recopa é título, mas é um título que vai ser muito digno. É, tudo elegante para jogar. Aquela chanca brilhando. Aquela camisa maravilhosa. E esse é o jogo para resolver. E eu continuo com a mesma visão. Se o treinador não fizer as alterações que os jogadores imaginam, eles mesmos têm que se acertar. A gente tem dois caras aqui que sabem do que eu estou falando. Às vezes, dentro do campo, o cara fala... Ali não, para cá. Não é? Me ajuda aqui. Hoje, no treinamento de hoje, eles estão ainda no Marrocos para a disputa de terceiro e quarto lugar. No treinamento de hoje, o Vitor Pereira conversou muito com o Gerson e o Arrascaeta. Tem imagens de quem está lá acompanhando. Foi pouco tempo aberto para a imprensa, mas o que se viu foi durante muito tempo eles conversando. Quais vocês acham que são as chances de ele fazer alterações que, entre aspas, agradem os jogadores, favoreçam os jogadores? Vou usar uma palavra melhor. Já para esse jogo. Assim, o Gerson não pode jogar, né? Não foi expulso. A palavra é favoreçam, né? Eu estou falando para a Recopa. O agradar é uma coisa, né? É, não é agradar, é favorecer. Porque o agradar é diferente de favorecer, né? Quando você falou favorecer, é você colocar os jogadores em funções que eles conseguem produzir mais. Exato. Eu acho que é isso. Não é você abrir a perna para o jogador e fazer o que eles querem. É você olhar para o time que você tem, aonde as peças rendem mais e você colocá-los ali para que eles executem com 100% de condição. Eu acho que é isso que faltou. Você acha que ele vai fazer isso, Zinho, agora? Ah, sim. Porque assim, no Corinthians foi mais ou menos o que ele fez, né? Ele chega, tenta implementar a metodologia dele. Depois ele entende que não tem um elenco com intensidade para jogar daquela maneira. Vou, vou... E aí... Ah, eu vou ser repetitivo. O fã de esporte, né? Que está vendo eu falar aqui já antes do jogo, antes da derrota. Eu não estou falando isso por causa da derrota, não. Eu tenho falado do sistema de jogo antes. O posicionamento do Arrascaeta. Está errado. O Arrascaeta não vai nem marcar e nem atacar. Ele não tem o biotipo para fazer essa função. E eu estou falando porque eu faço essa função. Eu fiz essa função. Você tem que ter um aeróbico muito forte. Você tem que ter muito preparo físico para você sair, chegar na frente, abrir para marcar lateral, fechar como um segundo, chegar para organizar. Ele não tem essa capacidade física. Aí vai falar que o cara está mal fisicamente? Não. Ele está mal posicionado no time. Então, eu acho que... A partir do momento... Eu não falo dele mexer no time. Antes dele testar o time na posição que rende. A minha memória... E não é só ele, né, Zinho? A minha memória do Flamengo... O Renato Augusto passou a mesma coisa. O Renato Augusto não tem essa força. A minha memória do Flamengo campeão com o Dorival Júnior. Gostem ou não, é o Arrascaeta na ponta do losango, perto dos dois atacantes. Não é ele que volta para marcar lateral. Ele volta para pegar um volante na recomposição por dentro. Então, enquanto ele não testar isso, eu não posso concordar dele chegar e sacar um desses caras para botar um jogador para fazer essa função. Porque aí ele está... Não. Vai ser do meu sistema e o jogador que vai se adaptar ao meu sistema. E eu acho que isso não é inteligente do treinador. O treinador, o cara gestor de grupo, é o que olha para o grupo, esse jogador encaixa melhor nesse sistema. Esse assim. E aí ele monta dentro das características desses jogadores. E está comprovado que esse time foi campeão. Já tem um passado, né? Não está formando. Foi campeão em cima dele. Tem memória tática. Tem memória tática. Em cima dele. Ele estava no jogo. O Pascoal, eu concordo 100% com o que o Zinho está dizendo. Só que aí tem o seguinte. Algumas coisas assim, outras não. Então, eu concordo. Mas aí chega o Vitor Pereira, vou pintar uma parede de cada vez. Aí ele pintou uma parede de rosa. Aí falaram, escuta, pinta de novo da cor que estava pintada com o treinador antigo. Aí também já não é de olhar e falar, então, para que ele trocou. Mas isso aqui acontece. Aí a minha discordância com o Zinho é o seguinte. Ele vai para o jogo contra o Palmeiras, que era o grande teste. Sim. Perde. Usou esse formato com os jogadores com muitas obrigações, muitas obrigações táticas e brigando por situações dentro de campo. Ponto. Abre um buraco no meio campo. Tanto que o Veiga domina uma bola. Quem viu a bola? Tipo, pá, pum, pá. Olha o sossego que o Veiga teve para dominar uma bola e girar um buraco. Abriu um buraco e expõe o zagueiro. Ponto no meio campo. Tava uma mão. Tava uma mão para o Veiga na partida. Você acha que ele vai mudar agora? Claro que não, meu senhor. Claro que não. Ué. Claro que não. Ele vai continuar perdendo? Porque ele está com a convicção de que o formato dele é o legal. Tanto que ele toma uma outra borrachada no Mundial de Clube. O Paulo Sousa tinha essas convicções também. Ele vai embora com a convicção dele, é isso? Então, o Paulo Sousa foi embora com as convicções dele. O Dômen também foi. Não, não. Você não está discordando de mim. Você está analisando que ele vai manter isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual é o modelo que você acha que esse time tem que jogar? Não o que você acha que ele vai fazer. O que eu acho que ele tem que jogar é o que tem a memória tática. Então você concorda comigo. É o que já está estabelecido. Então você concorda comigo. Agora não acha que o Treke, ele vai fazer isso. Aí é diferente. Ele não vai fazer isso. Mas você usar essa memória, Pascoal, e você aumentar um pouco mais as alternativas. Esse que é o bom treinador. Ele chega, ele olha para o que funciona. Ele podia melhorar algumas coisas, Fábio. E ele fala, pô, está legal. Está legal. O time foi campeão da Copa do Brasil. O time foi campeão da Libertadores. O time tem umidade. O time final de temporada. Então a gente percebe que cansou. Talvez o adversário tenha um pouquinho mais de conhecimento. Então assim, o bom treinador é aquele que extrai mais os jogadores e dá mais alternativas com informações. Era o que ele precisava fazer, era manter o mesmo padrão. E essa pitada que a Dani fala, pintar uma paredinha, era você dar um pouco mais de alternativa. Bom, a gente joga dessa forma. Eu estou no Brasil há um tempo. Eu vejo vocês jogando direto. Então assim, vocês têm um jeito de jogar que todo mundo se sente confortável. A partir disso, o adversário também te conhece. Então a gente vai criar algumas pequenas alternativas. Se fechar aqui um pouquinho, a gente faz essa movimentação. Se fechar para cá, a gente faz essa outra movimentação. Mas partindo dessa memória. Ele quis mudar tudo. Ele manteve os jogadores e mudou todas as movimentações dos caras em campo. É muita obrigação. Eu acho que jogava melhor. Mas se é para manter o que estava sendo feito, para que tirou o Dorival? Mas Dani, o que o Vitor Pereira foi trazido para o Flamengo para ele acrescentar em cima de um time vencedor com o currículo que ele tem. Acrescentar. É ele manter esse padrão e trazer um pouco mais de alternativa. Ele disse que o Corinthians, eu sei as eficiências do Flamengo. E eu vou explorar essas eficiências. E explorou no segundo jogo. É, foi campeão. Não, não foi campeão. E os adversários exploraram muito mais. Continuou explorando assim. Aí o outro time é campeão. Mas aí você está concordando comigo. Porque o Flamengo conseguiu tirar um treinador campeão e botou um vice. O Flamengo tirou o treinador campeão, duplamente, e botou um cara que era vice. Então você está concordando com ele que não tinha que ter tirado o Dorival? Claro que não. Isso eu já concordei desde a primeira. Isso aí é concordância antiga. Agora, ele vai fazer isso? Ele vai mudar o time? Não. O Dorival tinha que terminar esse ciclo. Assim, ele tinha que terminar. Ele ganhou a Libertadores depois de dois meses. Ele tinha que terminar o ciclo. Ele tinha que encerrar isso. Ganhando ou perdendo, ele tinha que encerrar. Até para você começar um novo trabalho. Não dá para você começar um trabalho. Não dá para você começar um trabalho. No meio de um ciclo. Mudou a temporada, mas o ciclo não fechou. Não é no meio de um ciclo. Você começar um trabalho, depois de 20 dias, você vai ter a competição, talvez, das mais importantes da história do clube. Não dá para começar assim. Então, assim, a diretoria, em cima do que o Zinho falou, só para completar, é isso. O Dorival venceu a Libertadores. Ele tinha que encerrar esse ciclo. A partir da Libertadores, o planejamento todo para esse Mundial, de tempo de férias, de volta de treinamento, de intensidade, de padrão de jogo, após o Mundial, após a Recopa que foi construída por um treinador e por esse grupo, você caminha. O erro foi você querer iniciar um trabalho com uma competição tão importante que é para o Flamengo, para os clubes brasileiros, que é o Mundial de Clubes. Esse preço, a diretoria do Flamengo vai pagar por um longo tempo, vai ser cobrada por isso. Não pela mudança, que a mudança poderia acontecer, mas não nesse momento. E antes disso ainda teve uma Supercopa, nada mais, nada menos contra o maior rival. É isso. Palmeiras, que é um time mais estruturado, organizado, taticamente, e ganha. Sabe o que é o curioso agora? É que assim, ninguém aqui... Então está tudo no colo da diretoria, né? É isso. Não, eu comecei ontem assim, ó, primeiro, primeiro ponto, diretoria. Não, e tem mais um, um vai para o colo da diretoria agora. Terceiro, os jogadores contribuíram, também não fizeram um bom jogo. Eu não vou tirar o... Também não foram, também não foram bem. Também não... Não vou, porque eu vou bater na tela do jogador e da concentração. Você não pode fazer um pênalti com dois minutos. Não pode, não pode. Você olha o lance, você vê uma indecisão. O Mateuzinho achando que era do Santos, o Santos achando que era do Mateuzinho. Então isso não tem o que o treinador fazer. Isso é responsabilidade do jogador, é concentração. O Gerson não pode, com cartão amarelo, ele entrar daquela forma. Ah, pisou, não pisou, o cara estava com o tornozelo já torcido, a gente pode analisar. Mas o cara tem cartão dentro da área, ele não pode vir aquele pé solto e pisar. É assim, isso é concentração, Dani. E isso é do atleta. O Vitor tem a culpa dele, a diretoria. Mas eu acho que os atletas, o jogo de ontem, eles poderiam fazer diferente, principalmente no quesito concentração e intensidade, que não foi feito. Então todo mundo tem culpa. É, o Pascoal, e aí eu fico pensando na diretoria... Não aliviou para ninguém, ele saiu ali, ó. Aí ele saiu, pegou aquele de uma camassada de porreta. Ele pegou os caras de uma porreta, ele quer dar um pá, pá, camassada de porreta. Eu fico pensando na diretoria para a sequência agora, porque tem o seguinte, tá? Estou desenhando o caos aqui, o hipotético caos, porque concordamos na mesa que o Dorival não deveria ter sido trocado. Foi. E aí você coloca um treinador com um mês de trabalho para disputar o título mais importante da história do clube. E se ele perde o outro na sequência? O que também não se espera e também não se deseja internamente. Mas a diretoria já deve estar assim, e aí? E se perder os três títulos, eu faço o quê? Eu mantenho esse cara e dou o tempo de trabalho necessário para assimilar a ideia dele? Aí é uma questão de análise geral. Primeiro, ele está dando os treinos legal, ele tem respeito dos jogadores, os caras estão respeitando no vestiário, os caras estão executando o que é pedido para eles. Você tem que analisar tudo isso. Porque você não pode mudar o treinador, você pode perder três campeonatos seguidos, mas o trabalho está sendo bem executado. Os jogadores estão entendendo o que o treinador quer, e na medida do possível executam aquilo. Você perder três campeonatos seguidos e o trabalho está sendo bem executado, sai o fumacinho aqui, ó. Deus, como é que você perde três campeonatos seguidos com o trabalho bem executado? Mas aí, não tem um mês de trabalho. É, o tempo é... Foi o tempo. Por isso que o planejamento foi... O que você deu para ele? Aí o Fabio Luciano tem razão. Tirou o treinador na hora errada. Tirou o treinador na hora errada. O custo é esse. O custo... Sabe como é que o Flamengo vai consertar tudo isso? Na volta? Vai apresentar dois nomes que vai contratar. Vai contratar um baita lateral direito. Vai contratar um baita volante. Vai contratar mais um meia, porque precisa de alguém para dividir com a Rascaeta. O Flamengo vai... O Flamengo vai mostrar outra vez para a sua torcida que resolve os seus problemas contratando jogadores. É assim. Porque o caixa está cheio. Está assim, ó. Cheião. Aí vai lá. Vou contratar aqui. Essas contratações criam aquela nuvem de fumaça. De novo. Aí o torcedor... O Mengão voltou. Deu para entender? O Mengão voltou. O Mengão... Ah, olha lá. Contratou. O Malvadão está um. Isso aqui. Oh, o Malvadão está aí, ó. O Malvadão está contratando. É isso, gente. Por quê? Porque a diretoria sabe que errou redondamente. Há um equívoco muito grande. No time. No tempo de fazer isso aí. Há um equívoco. O Dorival... O Dorival não é o Rinos Mitchell? Não, não é o Rinos Mitchell. Mas era para sair agora? Não. Mas foi ele que construiu esse time que ganhou a Libertadores. Ele ganhou o que vocês falam sempre. Se você falar assim, o Dorival no final do ano o time não estava rendendo. Mas você esquece como é que ele... O que ele fez no início? Que ele pega um time destruído, sem confiança. Como é que o Mano falou para ele? É isso, é. É isso, é isso. Você também estava tudo esculhambado. Você vai arrumar. Se o meu time estava esculhambado, eu arrumei o seu também. Você vai esquecer isso. O cara, ele pegou um time que era... O torcedor já tinha perdido a confiança, que a imprensa já não imaginava, que a gente aqui muitas vezes batia e falava assim, ah, precisa de renovação, os caras estão velhos. Ele acha um modelo de jogo que é o que a gente está falando. Ele acha um modelo que encaixa os jogadores aonde os caras conseguem extrair... Onde ele consegue extrair mais. Onde os jogadores rendem. E aí ele consegue vencer uma Copa do Brasil, vencer a Libertadores e coloca o Flamengo ali, né? Na vaga ali de Libertadores, dentro do Campeonato Brasileiro. E aí você olha e fala... E no Campeonato Brasileiro? Aí em dois jogos que a gente venceu, que o Zinho fala, que a gente foi campeão, não jogamos tão bem, mas vencemos e já é motivo de demissão. Ah, o Flamengo nos últimos jogos do Brasileiro acabou tropeçando, não teve intensidade, com o time em reserva não está bom. Quer dizer... E no Brasileiro, para mim o jogo do Palmeiras no Allianz Parque foi o símbolo daquele jogo, né? Sim. O símbolo da decisão para o Palmeiras, né? Porque o Flamengo tinha que ganhar aquele jogo, né? No Allianz. E aí o... Passa disso, vai para... vira o disco para a Copa do Brasil. Vira o disco para a Libertadores da América. Gente, é aquele negócio, eu vou dar um tiro na Lua. Se eu pegar uma estrela, está legal. Eles pegaram duas gigantes. Eles pegaram duas estrelas espetaculares. Olha, eu tenho que fazer o intervalo? Ah, o time não jogou bem. O Pascoal, mas só para completar... É, rapaziada, é isso que o Pascoal falou. Vai lá o Flamengo, contrata Ângelo, contrata fulano, contrata ciclano, contrata Beltano, todo mundo esquece. Acabou. Não existe mais crise, acabou a crise, aí, contratação, e o Flamengo tomando ferro. E foi o que eles falaram. Esse time do Del Valle é arrumado, velho. Não vai achando que o Del Valle é baba, não. Porque esse time do Del Valle é arrumado, rapaz, é bom jogador. O técnico é um time organizado. Detonou o São Paulo na final da Sul-Americana. Não, o São Paulo também, essa coisa toda, o Flamengo é melhor que o São Paulo, mas tem que tomar cuidado. É pé no chão, meu amigo. Pé no chão. E vamos dar a volta por cima. É uma sequência pesada mesmo. Aí falamos sobre questão também de Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira vai sair, não vai. Diretoria do Flamengo já tomou atitude firme, o Vene publicou, o Papa publicou, eu paporei algumas situações também. o Vitor Pereira continua como técnico do Flamengo independente dos resultados. A atitude tomada no momento é essa. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, beijão, tamo juntão, saudações brunegras.